Aqui na capital, jovem é preso, com 54 porções de cocaína e mais de 4 mil reais em dinheiro. O flagrante aconteceu no bairro Novo Paraíso, como nos mostra agora Francesco de Gomes. Aqui na tela, Francesco de Gomes. Região do Novo Paraíso 2, cidade de Cuiabá. Olha essa história. Os policiais militares do 3º Batalhão, o GAP, o Grupo de Apoio, juntamente com o Serviço de Inteligência, receberam a informação de que em determinado local estaria ocorrendo a comercialização de entorpecente. Diante da situação, olha o desfecho dessa história. Você pode observar esta quantidade de entorpecente que acabou sendo apreendido. Grande quantidade, por sinal, pode-se dizer. Bem como todo este dinheiro, nós temos ali munições, balança de precisão. a famosa maquininha de cartão. Hoje em dia não é só dinheiro não. O tráfico também está se modernizando. Temos diversas maquininhas. Por que você estava com essa droga, cara? Você é usuário? Não? Você trabalha com o quê? Segurança. Você é segurança? Como você veio parar aqui, cara? Vacilou. Vacilou? Vai querer voltar de novo? Terceiro Coronel, fala pra gente a respeito mais dessa ação de extrema importância da Polícia Militar. É, na tarde de hoje, mais uma vez, uma ação do 3º Batalhão em conjunto do GAP com a Agência de Inteligência. Conseguimos realizar a apreensão de aproximadamente 2,2 kg de pasta base. O elemento foi pego no verdadeiro mão na massa. Na hora que a guarnição abordou, ele estava cortando os pedaços. Ali uma média de 54 pedaços, mais meia barra que ainda tinha. E, além disso, foi pego com ele uma quantia em valor de 4.200 reais. Balança, algumas munições, maquininha de cartão de crédito, né? O que fica muito claro pra gente aí que o tráfico foi mais uma vez pego pelo 3º Batalhão em mais uma ação exitosa. O suspeito já é conhecido da polícia? O suspeito, ele não tem passagem por tráfico, né? Mas já, segundo ele, tá há algum tempo já, inclusive ele tá muito tranquilo, ele explicou que tiram uma grana boa. Esse, infelizmente, é o grande mal, né? Do tráfico de drogas. Ele disse que tira aí, nessa porção, em média, quase de 10 mil reais de lucro. Só que é um lucro falso, né? Tá aí. Agora tá preso, graças a um trabalho em conjunto e bem estruturado do 3º Batalhão. Agora, Tenente Coronel, a denúncia anônima, o cidadão de bem, pode contribuir muito com o trabalho do 3º Batalhão, bem como da Polícia Militar. É, a gente aproveita, né? Ações como essa, operações como essa, pra conclamar e pedir à sociedade. Que se apreensões como essas são feitas, são porque a sociedade participa, né? Através de denúncia anônima, com total sigilo, total garantia de que quem denunciou estará protegido. E o resultado é esse, é um resultado grande, é uma apreensão grande, né? De entorpecente. A gente agradece a comunidade. As imagens são de Edilson Paulo, com apoio técnico de Juarez Emílio. Francesco Ligomes, atento no setor de segurança pública, para o Cadeia Neles. Mais um que quer ganhar dinheiro fácil, né? Questionado sobre o crime, esse jovem acusado disse que estava preparando outras porções de droga que seriam comercializadas. Em buscas, os policiais encontraram uma balança de precisão e a quantia de R$ 4.281,00 em dinheiro. Cinco munições, calibre 22. Como disse o Francesco, e com a coronel Hadassah, a sociedade pode contribuir, e muito, com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado. O número é o 190, você não precisa se identificar e denunciar, denunciar, levantar, para tirar esse povo de circulação. 0800 também tem 0800 065 39 39.